Será que eu, com mais de 3 milhões de seguidores, eu consigo um presente de uma marca de graça? Hoje, como é Natal, eu acho que a marca vão sentir pena, vão nos ajudar. E hoje o pai vai ganhar uma Lamborghini de graça. Eu espero que a Lamborghini me envie a carro, meu. Eu vi vários vídeos da internet de influenciadores que dizem que marcas dão presentes, marcas dão brindes, ou dão... Como é que se diz? Cesta básica de Natal, né? Eu tô me referindo a cesta básica, mas é presente. Que marca vocês gostarão de enviar mensagem? Ó, neste exato momento eu tô morrendo de sede. Eu acho que eu aceitaria um Guaraná. Eu já participei do Coisa Nossa. Eu acho que já temos uma proximidadezinha, assim. Inclusive, eu já lhe enviei mensagem e ele nunca me respondeu. Vamos tentar enviar o quê? Tem que ter respeito, né? Olá, senhor Guaraná. Como assim? Olá... Guaraná. Eu não sei fazer uma carta de pedido. Eu vou te digitando. Vai, digita. Olá, Guaraná. Chegamos naquela época do ano. Todos esperam presentes. Meu, tá transpirando essa mensagem. Tá errado, não é possível. Gostaria de saber o que vocês têm pra mim. Ah, que isso, meu irmão. Eu tô transpirando. Eu tô a levar a sério. Eu tô a levar a sério, meu. Já sei, já sei. Oi, Guaraná, tudo bem? Natal chegando. Nenhum presente? Tá. Eu mandei já pro Guaraná. Caramba, meu. Tá, outra loja. Vamos pedir um tênis da Arte Walker? Pra quem não conhece a Arte Walker, é loja de tênis e roupa. Olá. Tudo bem? Natal chegando. Caramba, meu. Tá, eu mandei também pra Arte Walker. Estamos a pedir presentes pra marcas. Que marca você gostaria de pedir presentes? Escreve aqui, escreve aqui. Vamos pedir, vai aqui. Esse aqui? Nice Swift? Pra Swift, eu acho que eles merecem um tempo com áudio. Ah, que isso, meu. Olá, boa noite, boa tarde. Fala que eu sou muito fã da marca. Que o Natal tava a chegar e também tô no projeto de academia em si. Eu queria saber se... Não podem fazer a boa pro pai? Mandar uma cesta básica, assim, de carne. Só pro Natal... Só pra me passar o Natal bom. Até tô sentindo vergonha de mandar esse áudio. Desculpa aí. Já mandaram pra três. Arte Walker, Swift e Guaraná. Outra marca. Eu acho que antes da gente pedir mais presente, a gente podia começar a dar uma cara de Natal, né? Pra... É verdade, o clima aqui tá bem... O nosso clima aqui tá meio... O clima aqui tá bem... Morto, né? Neutro. Enquanto eu vou montando o cenário pro Natal, eu queria saber o que vocês fazem no vosso Natalzinho. Você fica com a família? Você fica sozinho? Deixa aqui nos comentários o que é pro pai saber, porque o pai no Natal faz o quê? Fica sozinho e chora, porque o Natal pra mim é uma depressão. Vamos tentar pedir pra um motel e se eles aceitarem, vamos sortear e quem ganhar vai ir no motel. Tem um motel no caminho pro Flow que chama Lux. O quê que eu falo pro motel? Ho, ho, ho. Chegou o Natal. Ho, ho, ho. Chegou o Natal. Será que vocês têm um quarto pra eu comer um bacalhau? Ah, vai se fuder, meu. Ele brinca, ele brinca. Vocês quando vão pro motel, que mensagem vocês mandam? Eu não mando, eu só chego e pago. Já sei. Ho, ho, ho. Permuta de Natal. Vocês fazem? Enfim, mande aí. Nós fomos lá no Twitter e pedimos pra vocês seguidores nos ajudarem nessa, que é comentando algumas marcas que vocês gostarão de receber presente de Natal. Vai que alguma marca envia realmente. Ou seja, vou se aproveitar da marca que vocês escreveram e vou se apoderar de tudo. Mano, o cara mandou a marca da besta. A marca da besta. Que marca é da besta? O Pablo Oliveira mandou Nike sem dúvidas. Ei, bro. My name is Baptista. I like Nike. Send me presents. Please. Ok. Caramba, eu gostaria de pedir... Caramba, o que que eu queria... O que que você não tem? O que que eu não tenho? Micro-ondas. Magazine Luiza. Olá, Lu. Tudo bem? Eu queria ganhar uma mesa. Doc Stock. Quê? Você envia... Olá, tudo bem? Tem algum presente de Natal? Sou isso. Marca de carro, Fusca. Volkswagen. Caramba, vou mandar. Me mandar. Olá, tudo bem? Será que vocês dão um Fusca de Natal como presente? Obrigado pela atenção. Vou pedir um assim. É um Fusca brasileiro. Tá, mandei mensagem pra Vosca e Vasquez. Mensagem pro Tecar. Tecar? Quem eu conheci? Tecar é o... O cara que tem a loja de carros famoso. É uma pessoa? Caramba. Olá, Tecar. Será que vocês conseguem me dar um carro de graça igual deram no MC Rian SP? Tá, mandei. Ó, muita gente aqui tá colocando a... A Red Dragon. Eles vendem teclado, vendem jogo. Ixi, vou pedir o GTA. GTA 6? Não lançou ainda, cara. Não lançou ainda? Não, vai lançar só em 2025, cara. É mesmo? Então, Natal chegando. Gostaria de saber se rola um presente de Natal pros seguidores amantes dos games. Agora vamos montar a árvore de Natal. Enquanto o Trajano tá montando aqui a nossa arvorezinha, porque ainda falta o quê? Falta luzes, falta fotos da família, só que eu não posso colocar aqui porque eu não tenho família e eu sou sozinho. Falta decorar, falta deixar a árvore bonita. Temos alguém que nos respondeu aqui. Vamos tentar ver o que ele disse. O TK. Eu falei, olá, tudo bem? Será que vocês conseguem um... Quê? Caralho, eu escrevi muito à toa. Será que vocês conhecem um igual me dar um carro de graça igual me deram no... Igual deram no... Caralho, escrevi muito errado. Que isso? E aí, beleza? De graça não consigo. Temos alguém que nos respondeu, então possivelmente as nossas mensagens estão a chegar nas lojas. Só falta alguém pra ler e responder. Enquanto o Trajano tava arrumando o cenário aí atrás, eu continuei a mandar mensagens pras marcas. Mandei pra Sony, Havaianas, Ubisoft e Eletrolux. Vocês sabem a situação do pai. O pai não tem micro-ondas e tô duro e preciso disso. Meu, eu mandei mensagens aqui agora. Eu vou tentar esperar. Quando alguma loja responder, eu vou voltar aqui e falar. A loja se respondeu e quer nos ajudar com os presentes. E também se você quiser dar presente pra alguma família tua ou pra algum amigo teu, se liga nisso aqui. Pra quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu tô a fazer academia. E em homenagem a nós frangos, eu resolvi fazer uma camisa especialmente pra nós. Pra você adquirir essa camisa, é só entrar no site da loja que tá aqui na descrição. E também você pode comprar uma outra camisa que é o Taquerê, que também tá no site da loja e tá aqui na descrição. Chegou a hora de colocar a estrelinha porque é bênção e é Natal. Feliz Navidad. Ah, não, não tá acendendo, meu. Não tem luz. Cara... Oxi! Meu, tá torto que nem meu pai. Feliz Natal! Um próspero ano novo. E essa aqui é a nossa árvore de Natal. É maior que eu. Inclusive, a Segundo Trajano tem dois metros em alguns centímetros. E tá aqui a nossa árvore de Natal. Vamos ver se alguma loja respondeu. Que é pra ver se nós temos moral que é pra conseguir alguma coisa de graça. Chega um presente, Batista. Eu fui respondido por algumas e infelizmente recebi vários não. Mas houve uma que olhou pra mim e falou, Você é o vencedor. A Art Walker. Eles responderam a nossa mensagem e no outro dia eu fui na loja deles e recebi o tênis que eles prometeram me dar. O tênis que eu escolhi foi esse Jordan aí, como é de graça eu escolhi esse. E algo que me surpreendeu é que eles me levaram pra conhecer a loja, pra conhecer o espaço e é muito bonito. E eu queria realmente agradecer ao Out Walker por essa oportunidade e muito obrigado. Milha, muito obrigado a pessoa da Art Walker por me aceitar. E por me fazer viver isso aqui. Vim pegar um tênis de graça. Presentear, né? É, presentear. Então eu queria realmente agradecer de coração. Muito obrigado. Vocês que gostam desse vídeo, vão lá no Instagram da Art Walker e comentem. Estão mais tênis no Batista? É mentira. Vim para Batista Miranda. Estamos juntos.